A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Algum prêmio Amanda Com 有 welche A CIDADE NO BRASIL Tem uma luta de alicerce A CIDADE NO BRASIL Você é posteiro, qual é essa locomotiva? Ah, professor, locomotiva é uma sentença muito léfica. Mas, menino, onde é que você aprendeu essa pesquisa? Ah, onde é lá, meu professor? Uma sentença é devendo, a devendo de tempo. E já não tem hora certa para sair para chegar? A mesma vontade, eu lembro, parei. Tem esse tamanho que está renovizado aí atrás. O que é que você queria ser, um burro verde ou um pequeno? Ah, eu queria ser do seu tamanho. É? Mas, olhado, já soubeu. Departiu. Quem é que está com o dedo levantado aí? Pode ir, pode ir, mas volte logo. Professor, o Zabangelo está chegando de burro. Mas já, querido? Você já se esqueceu que estou aqui, não é? Já soubeu também. Giants, Giants, deu injeito de ilha. Ilhão de dojo, de água, tratiados de inadim, de terra. Um injeito, a ilha de Maraisa, no Amazonas. Muito bem. Deu injeito de cabo, tá ali? É que me lembra, professor? É, ano de festa. É o cabo de guarda-chuva, cabo de vassoura, cabo de guacamu, cabo da força pública, cabo de... Ah, vamos brincar de falar? Corou de cima de tanta besteira. Vamos cantar agora, antes de meter o nosso início de falar. Vamos cantar agora, antes de meter o nosso início de falar. Vamos cantar agora, antes de meter o nosso início de falar.